Estamos começando mais um episódio do Enredo Cultural e esse é especial. Vamos falar das mulheres no samba com integrantes de dois projetos que fizeram bonito em 2019. Donas da Roda reuniu sambistas, calouras e veteranas, tocando juntas numa roda de conhecimentos e experiências distintas. Olha a Dona da Roda, olha a Dona da Roda. Emi Band, que nasceu de um grupo de estudos sobre a história das mulheres no samba e se tornou um grupo de música. E ainda teremos Miquéias Paz, um mímico brasiliense que rodou o mundo aprendendo e fazendo a sua arte. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Enredo Cultural. E ainda teremos Miquéias Paz. Donas da Roda foi um grupo que, em 2019, reuniu conhecidos nomes da música goiana em um projeto que misturou sotaques, estilos e experiências. Maximil, então você que é a Dona da Roda, me explica como esse projeto surgiu. Então, através de uma viagem que eu tive em Fortaleza, eu conheci um conjunto, um grupo maravilhoso de sambistas chamado Samba Delas. Eu vi o Samba Lindo, as instrumentistas tocando e falei, gente, tem que levar isso para Goiânia. Poliana, como vocês escolhem o repertório? É através do gosto de cada uma mesmo. A gente pega as nossas individualidades e faz em conjunto um repertório. É claro que uma opina um pouquinho na decisão da outra, mas é uma questão mais pessoal mesmo, de agregar o gosto de cada uma, a identidade de cada uma no repertório, no set list final da banda. Veja o porquê um grupo só de mulheres. Nós estamos vivendo um momento no nosso país em que os direitos das mulheres estão sendo muito discutidos. Então, se as mulheres se reúnem por vários motivos, a maternidade une as mulheres, a solidariedade, os movimentos políticos também unem as mulheres. Por que não se unir para fazer música, que é o que a gente mais ama? Cara, é muito legal, porque a gente está acostumado, desde sempre, a estar rodeado de homens, né? Eu sempre trabalhei só com homens, né? Então, isso para mim é uma coisa muito recente e é muito legal, é muito confortável, é muito diferente. Quais são as cantoras que inspiram vocês nesse projeto? Então, como a nossa vertente é a mesma, né? A nossa vertente é o samba, a gente tenta trazer para a roda influências de Bete Carvalho, Clara Nunes, Ivone Lara, Carmen Miranda, Pixinguinha, Baden Powell. E é isso que a gente vai se conhecendo e fazendo com que a gente se respeite cada vez mais nessa troca enquanto grupo. Enquanto cantora solo e cantora de samba, apesar de ser filha de sambista, você teve algum desafio que precisou ser vencido aqui em Goiás? Olha, já me pediram várias vezes para cantar música sertaneja. Adoro, amo de paixão, mas eu não consegui sair, gente, do samba. Continuamos falando de música, mas agora no Arte Filia. Bom, salve a todos os amantes da arte. Eu sou Eduardo Carli, jornalista, professor de filosofia, produtor cultural. E hoje estamos aqui para revelar algumas coisas incríveis sobre Assis Valente. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Bom, Assis Valente hoje é reconhecido como um dos grandes compositores de música popular de toda a história do Brasil e nasceu ali no Recôncavo Baiano e fez a sua fama no Rio de Janeiro, para onde ele emigrou, né? Marcando toda a época onde o rádio começou a ser o principal veículo de disseminação das canções e das notícias. Foi gravado por grandes intérpretes da época, né? Carmen Miranda é a mais conhecida, com mais de 30 composições de Assis Valente gravadas. Mas ele também teve canções interpretadas por grandes nomes, como Orlando Silva, Carlos Galhardo, Aracy Cortes. E também participou diretamente da composição de sambas e de marchas que marcaram para sempre a música brasileira. E às vezes muitos brasileiros cantarolam essas músicas sem saber que elas são de Assis Valente, né? Então, Assis Valente, de fato, é um dos destinos emblemáticos da cultura brasileira no século XX, que impactou grandes movimentos que vieram depois, como a Tropicália. Então, ele é considerado um dos grandes compositores pré-tropicalistas e também um dos grandes sambistas que já viveram aqui nesse território, onde ele conclamava essa gente bronzeada a mostrar seu valor. Então, ele chegou a trabalhar na imprensa também como cartunista, né? Ele era muito bom ilustrador. Nós temos, assim, dezenas e dezenas de ilustrações satíricas de Assis Valente. E ele colocava isso nas músicas dele, né? Que eram, assim, extremamente bem-humoradas, mas que tinham também momentos de muita melancolia, né? E, então, esse mulato baiano que estourou no Rio de Janeiro, teve também uma vida bastante trágica, né? E várias dificuldades emocionais, porque apesar dele ter, assim, mais de 100 sambas gravados, né? Os direitos autorais não eram suficientes para que ele pagasse suas contas. E, assim, em 1958, ele chega ao auge do desespero, né? Incapaz de pagar suas dívidas, perdendo seu laboratório de próteses, criticando muito o cenário de rádio movido a jabá, né? E aí, ele, enfim, decide tirar a própria vida. Então, as novas gerações, acho que só tem a ganhar mergulhando na obra de uma das grandes figuras culturais do Brasil no século XX. Hora de um breve intervalo, mas no próximo bloco continuamos com as Mulheres do Samba em Goiânia. Fomos ao ensaio do M-Band, conhecer a paixão musical destas sambistas. O Centro Cultural da UFG possui um acervo amplo e culturalmente rico. Parte dele foi cuidadosamente selecionado para uma exposição aberta a toda a sociedade. Meu nome é Maria Tereza e eu sou coordenadora de programação de artes visuais do Centro Cultural UFG. A Mostra Expositiva Geração 80, no acervo do Centro Cultural UFG, ela reúne um conjunto de dez obras de artistas que estiveram presentes durante o período da geração 80. As obras, na grande maioria, são obras do acervo do Centro Cultural UFG. Ela objetiva trabalhar a questão da geração 80, a importância sociopolítica e cultural que foi o movimento Geração 80. Hoje o Centro Cultural reúne um acervo significativo de 270 obras de artistas, na maioria goianos, e também de renome nacional e internacional. Ao agendar uma visita ou mesmo trazer os filhos para uma visitação em um espaço cultural, além de uma forma de lazer, você está proporcionando também uma vivência cultural, artística e educativa. Eu acho que isso talvez seja um dos grandes elementos que os espaços culturais promovem, que é possibilitar esse mergulho na própria história e na própria cultura nossa, do Estado ou mesmo da cultura brasileira. Então, assim, foi uma mostra que teve uma repercussão muito grande na sociedade e que traz todo um... agrega um valor para o Centro Cultural a mais, que a gente recebe com muito carinho e que cumpre, assim, a função do espaço cultural, Centro Cultural, como mediador do artista e a comunidade em geral. Ela está aberta para qualquer pessoa, né? E nós temos duas formas de visitação, que é a visitação espontânea, que o espaço está aberto a partir das 8 da manhã até às 18 horas, de segunda a sexta. Outra forma de visitação também, as instituições podem ligar agendando uma visita, que é uma visita mais específica, monitorada, guiada e também há uma participação numa ação educativa. Esse é o ensaio do M-Band, um grupo que reuniu mulheres que queriam estudar músicas e artistas. Dessa paixão por saber mais, passaram a compor e tocar seus desejos e histórias. Foi, assim, quase que orgânica a nossa interação, porque nós fazíamos dança juntas aqui no DCE e ela e a Ana estavam saindo desse movimento do outro grupo de samba, que não era de mulheres, era um grupo de samba ligado à capoeira. E aí ela me perguntou se eu conhecia uma mulher percussionista e aí a gente foi conversando e acertando, ela pegou o contato da Rebeca, a Rebeca foi colou no ensaio e aí a Ana e aí outras meninas, outras mulheres passaram por nós também. E aí nós começamos com estudos de mulheres que interpretavam, interpretam ou mulheres que compunham, são compositoras, então o nosso foco sempre foi estudo das mulheres no samba. O que vocês sentiram? Como foi essa receptividade do samba com vocês e de vocês com o samba? A gente começou com esse estudo e a gente não tinha intenção, a gente não tinha uma expectativa de se apresentar de forma tão rápida como aconteceu. E apesar de ter surgido a oportunidade antes do esperado, a gente vem tentando fazer esse trabalho de forma bem legal e a gente teve uma acolhida importante assim, né? E compondo o que vocês querem falar através das músicas, através do samba? As composições que a gente traz da Imbande, são duas que a gente faz no momento, a primeira chama Imbandear e realmente traz um pouco dessa história nossa da relação com essas mulheres, pedindo licença para essas mulheres, agradecendo essa história dessas mulheres, do samba, as mulheres da cultura. E sendo interessante essa parte de compor, porque não está vindo só no recorte de gênero, é fazer rima de qualquer coisa da nossa história, fazer uma brincadeira, como aconteceu com a Senhora Marcada, que é uma composição que a Marina fizemos, inspirada nas meninas, né? E assim, a Rebeca sempre trazendo a melodia, né? E a gente buscando também trazer maior qualidade nessa composição, nessa harmonia, né? Valorizar o samba em todos os seus sentidos, né? Continue conosco, porque ainda hoje tem mais bate-papo com o Imbande neste episódio especial do Enredo sobre Mulheres no Samba. Voltamos já! Miquel Aspas começou de fato a sua carreira artística com a insistência de um amigo que o inscreveu em um grupo de teatro da escola. Mas ele conta que o primeiro contato não foi esse, não. Confira agora a história deste grande mímico brasiliense. Miquel Aspas, mímico, ator, diretor de elenco, atuando há mais ou menos 40 anos, né? Pai de cinco filhos, avô de cinco netos. Na verdade, teve dois momentos na minha vida que eu tive um contato com o trabalho artístico. Primeiro, não foi muito agradável. Eu devia ter uns oito, nove anos de idade. Na escola, eu fui fazer uma dublagem do Neymato Grosso. Meu pai soube e não gostou muito. Isso me rendeu, assim, digamos, algumas dores, né? Na parte inferior das costas. Era o Grupo Teatro Amador Retalhos, né? Ao ter contato com o grupo, eu comecei a entender um pouco mais das coisas à minha volta e tal. E em um determinado momento, eu fui convidar. Nós fomos convidados a fazer um trabalho na cidade de Minas Gerais, Paracatu. E eu, no último dia, eu, como todos os outros atores do grupo, fomos convidados a fazer um cortejo pela cidade. Tinha lá uma roupa, uma malha preta. Eu achei uma latinha de minâncora e botei aquela malha, pintei a cara de branco e tal. E saí como se fosse um boneco andando pela rua e tal. Até que veio a pergunta mágica. Uma garotinha petitinha, assim, de uns sete, oito anos, perguntou para essa atriz que estava do meu lado. Vem cá, quando vocês vão embora para Brasília, vocês guardam ele inteiro ou vocês têm que desmontar para guardar? A gente fala mímica, as pessoas imaginam. A primeira coisa que vem na cabeça é cara branca, camisa listrada, luvinha na mão, calça preta. E aí, hoje, a gente tem lutado muito para explicar para as pessoas que isso é uma forma de fazer mímica. E aí fui aprendendo ao longo do tempo, até então que eu comecei a ter o primeiro contato com David Glass, que é uma figura que teve uma importância muito grande, porque eu trazia uma linguagem, né? Eu vim do teatro tradicional, fui para a mímica que quitou o som, a palavra. Então, comecei a fazer aquela mímica muito, né? Tradicional, né? David Glass, pela primeira vez, eu vi a introdução da sonoridade no processo. Ouvir e tal, fiz essa, assisti espetáculo, fiz uma oficina que ele deu e tal. E aí, nesse processo, eu abri uma nova porta. Então, ou seja, o meu trabalho hoje, ele navega não só pela minha performance individual, pelo que eu faço individualmente. Eu tenho o que eu chamo de mímica de salão, né? Que é coisa do tipo... E às vezes tem espetáculo que tem uma outra onda, uma outra vibe mesmo, uma sutileza no movimento, o jeito, né? A maneira com que o personagem se comporta. Como é a relação do samba com a história de vocês? Para a gente, para mim, para mim particularmente, o samba é uma história de luta, de resistência, né? De ecoar a história de um povo, do povo negro, do povo sofrido, marginalizado no país. A gente segurar ou ecoar essa história é para a gente reforçar essa luta, essa força, essa trajetória, né? Trazendo essas memórias, dessas mulheres, dessas histórias, dessas mulheres, que muitas vezes foram invisibilizadas dentro da roda de samba e que também sofreram machismo, racismo, preconceito. Bom, assim, o samba para mim é uma questão de resistir, né? Porque eu, como uma mulher indígena, eu nunca vi, até hoje, assim, uma mulher indígena ocupando esse espaço do samba, né? Eu tenho a formação musical e, mesmo assim, a gente vê, por ser mulher, esse olhar, né? Esse olhar crítico em cima da gente. E eu sou violonista. Então, o meio de violões, dos violonistas, é muito predominado por homens. Então, estar no meio disso, de mulheres, só mulheres, fazendo samba, tocando violão, já é algo, assim, que dá um baque na sociedade, né? É um pouco cansativo, assim, eu sinto, às vezes, que eu também sou mãe, eu também tenho outro trabalho, né? E essa coisa de você ter que se afirmar sempre nos espaços é muito cansativo, né? A gente passa isso todos os dias da nossa vida. Eu acredito que ainda há, né, esse lugar de coadjuvante da mulher no samba, mas a gente percebe que tem mudado, sabe? E, Rebeca, mesmo com toda essa resistência, com todo esse enfrentamento que vocês precisam ter diariamente, o que faz você continuar, vocês continuarem? O que me faz continuar é o gosto pelo que eu faço, por querer resistir, de querer permanecer, continuar, e não tem quem vai me derrubar, né? Ao som dessas mulheres sambistas maravilhosas, encerramos este episódio especial do Enredo. Semana que vem, estamos de volta, eu te aguardo, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri